Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand. Estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje o tema é novo, alguém vai abrir o coração para você. Então vamos ver quem que é essa pessoa que quer abrir o coração para você, será que é alguém que você conhece, será que é alguém que te conhece, porque também pode ser alguém que, no caso, energeticamente, espiritualmente, abre o coração, fica pronta ou pronta para te conhecer, para viver alguma coisa ao seu lado. Então vamos ver quem é que vai abrir o coração para você neste momento, tá? A opção de número 1 é essa carta do coração, tá certo? Com o baralho Pagan Lenormand, o Lenormand Pagão. A opção de número 2 é esta carta do coração, com esse baralho vermelho aqui da Cigana do Leque também. E a opção de número 3 é essa carta do coração, com o baralho da Cigana Zaira Kali. Ok? Pode escolher uma, duas, três opções, às vezes tem mais de uma pessoa que vai abrir o coração para você, que vai ficar pronta ou pronta para viver um relacionamento ao seu lado, tá bem? Então vamos ver, é uma leitura intuitiva voltada para campo afetivo e absorve somente aquilo que realmente ressoa com o seu coração. Ok? Vou começar com a opção de número 1. A opção de número 1, com essa carta linda aqui, vamos voltar no deck e vamos ver então quem é que vai abrir o coração para você. Quem que é essa pessoa? Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link, vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. Vamos lá. E se você está chegando agora, assista aos outros vídeos com temas variados, fique à vontade para prestigiar a Egrégora Oráculo da Bruxinha. Vamos lá. Carta do Urso. Essa pessoa aqui é uma pessoa bem rígida com relação aos sentimentos. Rígida, impõe muitas barreiras. Ah, ok. Ok. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, né? Certo. Então, como eu estava falando, né? Essa pessoa, ela é muito rígida com relação aos sentimentos. Não é uma pessoa que abre o coração, assim, a todo momento. Muito pelo contrário. É uma pessoa que sempre fica retendo os sentimentos, tem uma grande dificuldade de se abrir para o amor, tá? Essa dificuldade provavelmente vem de desconfiança, uma pessoa meio desconfiada, uma pessoa desconfiada das intenções dos outros, tá? Aqui pode ser alguém que já te conhece, tá? Inclusive, alguém que você gosta. Ou pode ser alguém que você ainda não conhece, mas essa pessoa provavelmente está vinculada ao seu destino. Em algum momento, vocês vão se conhecer. E nesse momento, tá? Nesse momento que a gente está fazendo essa tiragem, essa pessoa, ela está com dificuldades de abrir o coração. É uma pessoa... Essa é a carta do urso. Então, mostra uma pessoa que é bastante focada em trabalho. É uma pessoa muito voltada para as responsabilidades. É uma pessoa que carrega meio que um mundo nas costas. Provavelmente, essa pessoa aqui deve ser a âncora da família dele ou dela. Deve ter um trabalho meio cansativo, tá bem? Mas é uma pessoa muito forte. Tem um caráter muito forte. Tem um caráter muito íntegro, tá? E aqui, como eu havia dito, em termos de sentimentos, essa pessoa, ela é dura na queda, sabe? Ao longo de toda a vida, essa pessoa evitou, evitou se envolver com outras. Deve ter tido uns lances, uns romances por aí, mas sempre foi algo muito superficial, entende? E aqui, essa carta da montanha mostra que essa pessoa, ela está tentando superar isso. Porque ela percebeu que não acrescenta nada na vida dele ou dela. Não está trazendo benefícios. E se essa pessoa te conhece, por exemplo, assim, começou a pintar um clima, alguma coisa entre vocês. Essa pessoa, ela está resistindo, né? Ao processo de se abrir completamente porque ainda está te estudando. Tem alguém aqui te estudando. Tem alguém aqui te investigando, para alguns de vocês. Tá certo? Se essa pessoa não te conhece ainda, assim que te conhecer, essa pessoa, ela vai te investigar. Para saber quem você é, para saber se é seguro, de repente, se envolver com você, se abrir para você. Tá bem? E essa carta da montanha está mostrando a vontade dessa pessoa superar. A vontade dela superar essa barreira que acabou colocando para relacionamentos, para sentimentos, para emoções. Esse oito de paus aqui nessa carta, mostra que provavelmente vai desencadear uma série de eventos na vida dessa pessoa. De eventos, de coisas acontecendo, de acontecimentos. Já deve estar desencadeando. E um desses acontecimentos, um desses eventos, se você não conhece essa pessoa ainda, você vai conhecer. Porque muitas coisas vão começar a acontecer na vida dessa pessoa ao mesmo tempo. Então, muitas oportunidades, mudanças, possibilidades, progresso, avanço. E nesse meio de um monte de coisas acontecendo, essa pessoa, ela vai te conhecer. Se você já se conhece, deve estar acontecendo nesse momento da vida dessa pessoa, situações que envolvem muitas responsabilidades. Situações positivas, não necessariamente negativas, mas talvez meio complexas e complicadas. Essa pessoa, ela pode estar no meio de situações, acontecimentos meio complicados aí, que está tentando resolver, solucionar e superar. E no meio disso tudo, desses acontecimentos, essa pessoa, ela vai começar a perceber, se ela já te conhece, ela vai começar a perceber que sente alguma coisa por você. Que tem um sentimento, ela vai perceber que você representa alguma coisa. que você tem algo diferente, algo especial, tá? Essa carta da raposa aqui é o que me mostra que essa pessoa é bastante desconfiada. Essa pessoa analisa, analisa, analisa e analisa, e observa, e observa, e observa, antes de tomar qualquer decisão. É uma pessoa que investiga mesmo as coisas em todas as situações de vida, essa pessoa fez isso, pra trabalho, pra relacionamento, pra amizade, essa pessoa investigou, analisou, ficou um tempão observando, essa pessoa, ela é uma pessoa paciente. Essa pessoa, ela tem muita paciência, ela sabe esperar, ela sabe aguardar, de certo modo, aguarda até demais, por isso que é muito fixa, muito rígida, em alguns padrões, assim, de vida, de comportamento, de postura. Tem uma postura mais disciplinada, disciplinadora, assim, com relação à vida. E isso envolve uma certa rigidez, quando, em se tratando de emoções e sentimentos, tá? Essa pessoa, ela sente, ela tem emoções, ela só se permite ter emoções se ela consegue disciplinar essas emoções. Se ela consegue ordenar, colocar uma ordem pra esses sentimentos e essas emoções, tá? Só que chega a ser ordens muito rígidas, disciplinas muito rígidas, padrões de postura, de comportamento muito rígidos, tá bom? É interessante, sim, ordenar, colocar uma ordem nas suas emoções e nos seus sentimentos, porque isso envolve maturidade emocional. Mas essa pessoa, ela acaba se excedendo nisso. Acaba que essa ordem, essa disciplina não agregam, não trazem resultados, não trazem fluidez, não trazem dinâmica pra vida dessa pessoa, tá? Essa carta da Foice aqui, opa, é que me indica essa pessoa cortando e rompendo com essa rigidez, tá? Rompendo com essa ordem extrema das coisas, essa disciplina extrema com relação às coisas. Essa pessoa, ela retende mais os sentimentos. Então, eu vejo que ela vai começar a dar vazão aos sentimentos daqui em diante. Então, a Foice representa essa pessoa se abrindo. a Foice representa essa pessoa descosturando, cortando, movendo alguma coisa dentro dela pra que esses sentimentos e essas emoções aflorem. Aqui tá vendo que tem um maço, né? Um buquê de lavanda. No caso, a lavanda tá representando tanto a questão da conexão espiritual dessa pessoa quanto a delicadeza, a delicadeza, o amor, o romantismo também, tá? Então, essa pessoa, ela vai começar a se abrir pra isso. Ela vai começar a tirar, ela vai começar a desconstruir e descosturar esses padrões de rigidez na personalidade dele ou dela. E você vê aqui, nós temos o valete de ouros. Dois valetes, um de ouros e um de espadas. Então, mostra que essa pessoa, ela vai entrar num momento mais... Como se fosse, assim, um momento mais jovial, mais despojado da vida dela. Porque essa pessoa, ela é muito rígida. Ela sempre teve muitas responsabilidades. Essa pessoa, eu acho que é adulta desde criança. Desde que ela é jovenzinha. Tem muitas responsabilidades, tem muitas situações pra dar conta. Só que é como se, nesse momento que essa pessoa faz essa abertura, essa desconstrução, ele ou ela começa a rejuvenescer, tá? Porque essa pessoa tem posturas muito ultrapassadas, assim, convencionais demais, tradicionais demais com relação à vida. Então, essa pessoa, ela vai entrar numa energia de inovação, renovação, revolução pessoal e vai começar a ativar uma energia mais jovial, mais despojada, mais criativa, sem padrões de rigidez, tá? E é nesse processo que essa pessoa se abre pra você, caso já te conheça, ou começa a entrar mais na sua energia. Porque eu acredito que você que escolheu a opção de número um, você é uma pessoa muito... Tem um espírito muito jovem, tem um espírito muito alto astral, assim. É um espírito muito... Brincalhão, assim. Não sei exatamente se não tá vindo a palavra exata pra mim. Mas eu acho que vocês estão entendendo, né? O que eu quero dizer, que é você tem uma juventude, assim. Por mais... Você pode até ter mais idade, mas você continua vivendo uma juventude, uma coisa mais despojada, mais alegre, alto astral, sem precisar carregar tantas responsabilidades, né? Nas costas e etc. Essa é uma pessoa muito criativa. Só que não utiliza muito essa criatividade por conta desses padrões de condicionamento pessoal de vida. Essa pessoa é muito condicionada. Essa pessoa é muito... Vive muitos padrões, vive muitos protocolos, assim. Segue uma dinâmica muito pré-estabelecida da vida. Essa pessoa, às vezes, não deixa a vida acontecer de uma maneira aberta. Essa pessoa tem padrões de controle aqui, né? E aí, assim que começar a baixar mais essa guarda, você tá vendo essa carta da torre aqui? Uma pessoa que tá vivendo um isolamento. Uma pessoa muito isolada. Uma pessoa muito fechada em si mesma. Muito introvertida. Essa pessoa, ela vai começar a ser mais extrovertida. Essa pessoa, ela vai começar a se abrir mais pra tudo na vida. E daí, o amor tá incluso. O amor tá... Envolve o amor aqui também, tá? Então, assim. Essa pessoa, ela vai sair dessa torre. Aqui fala de uma expansão de consciência também. Então, a consciência e a vida dessa pessoa vão começar a se expandir. E é justamente nessa expansão que essa pessoa vai dar brecha, vai dar abertura pro amor. Pro relacionamento, pro sentimento. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa pessoa aqui. Já estão identificando quem que é. Sabe que é uma pessoa muito fechada, muito rígida. Vamos tirar mais duas cartas. E eu também acredito que muitos de vocês queriam conquistar essa pessoa, né? Sentem alguma coisa especial, veem qualidades, virtudes, né? Olha lá. Uma pessoa que tem um livro fechado, né? E esta. Ok. Então, eu acho que vocês, vocês que conhecem essa pessoa, vocês veem virtudes e qualidades. Apesar desse padrão fechado, né? Rígido dessa pessoa. E realmente é uma pessoa bacana pra um relacionamento, porque vai se dedicar muito. É uma pessoa muito dedicada às responsabilidades, tá? Essas duas cartas aqui, a carta do livro mostra uma revelação. Essa pessoa, ela vai se revelar mais pra você. É uma pessoa muito misteriosa, né? Muito distante. Mas vai se revelar pra você. E se você não conhece ainda, essa pessoa em breve vai se revelar no seu caminho. E você vai ver que uma das principais características dessa pessoa é ser alguém meio misterioso, místico. Tem um ar místico nessa pessoa. É uma pessoa que tem uma expressão facial, por exemplo, misteriosa. Não dá muitos sinais, né? Não dá muitos sinais daquilo que tá sentindo, daquilo que vai fazer, daquilo que vai decidir. Tá? Mas é... Essa pessoa, ela vai comunicar pra você. Vai começar a mostrar mais pra você quem ela realmente é. E aqui, ó. A carta dos peixes. Fala que vai acontecer um fluxo. Essa pessoa vai permitir que os sentimentos fluam. Essa pessoa vai permitir que o vínculo, o elo, entre vocês aconteça de uma forma mais fluida. Porque essa pessoa tem padrões de controle. E pessoas que tem padrões de controle não deixam o fluxo da vida, o fluxo do universo acontecer. Essa pessoa, ela vai começar a deixar isso acontecer, tá? E é justamente ao deixar o fluxo da vida acontecer que essa pessoa aparece no seu caminho. Porque vocês estão no destino um do outro. Só que com esses padrões de controle, de rigidez, de disciplina, de ordem dessa pessoa, ela não deixa a espiritualidade agir. A espiritualidade já tá enviando frequências, você já tá enviando frequências energéticas pra essa pessoa. Mas ela não deixa acontecer. Agora ela vai deixar, né? Com esses tantos eventos que vão começar a acontecer, na vida dele ou dela, o fluxo vai acontecer. Quer essa pessoa queira ou não. Tá bem? Então, eu acho que era isso que eu podia falar pra vocês. Tem alguém que vai se revelar pra você aqui. Essa pessoa, ela vai se revelar de uma maneira, assim, surpreendente pra você. Tá bom? Então, aguardem aí os próximos passos e verifiquem, porque só por essas características eu sinto que vocês já vão conseguir identificar. Tá bom? Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op-tchau! Opção de número 2 O deck vermelho aqui. Vamos ver, então, quem é que vai abrir o coração pra você que escolheu a opção de número 2. Se ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link e vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. E vamos lá. E se você tá chegando agora, aproveita também pra assistir aos outros vídeos aqui do canal, conhecer a egrégora. Tá bom. Muito bem. Bom, essa pessoa que foi captada aqui na opção de número 2, É alguém que gosta muito de você. Se essa pessoa já te conhece, essa pessoa tem um sentimento já bem formado por você. Essa pessoa deixou um sentimento aflorar nele ou nela a seu respeito. Pode ser alguém que já faz um bom tempo que você conhece, alguns de vocês. Faz um bom tempo que essa pessoa te conhece. Pode ser que essa pessoa, ela faça parte da sua vida. De uma maneira ou de outra. Frequenta um local que você frequenta. Participa de atividades que você participa. Se essa pessoa não te conhece, você não conhece essa pessoa, saiba que é uma pessoa muito doce. É uma pessoa que tem uma alma, uma energia muito bonita. Uma energia muito agradável. É uma pessoa agradável de se ter por perto. É uma pessoa responsável. Tem uma responsabilidade afetiva com relação aos outros. Não apenas do ponto de vista romântico, tá? Mas é alguém que tem um cuidado ao tratar as pessoas. Trata a todos com muito amor, com muito carinho, muito respeito, tá? Uma pessoa que respeita o espaço dos outros. Respeita as necessidades dos outros. Tá bom? É uma pessoa muito boa. É um ser humano muito bonito. Tá bem? E essa pessoa aqui, ela quer abrir o coração, ela vai abrir o coração pra você justamente porque, inclusive, pra alguns de vocês, pode ser que essa pessoa antes tava se relacionando com alguém, tava num relacionamento bem sério e, de repente, saiu. Tem, talvez, uma separação aqui pra acontecer, tá? E aí, quando essa separação acontecer, porque o propósito de vida dessa pessoa com essa outra que ela está ou estava, já se finalizou, tá? Então, eu sinto aqui que essa tiragem, ela é bem voltada pra vocês que estão esperando alguém. Vocês já conhecem essa pessoa e vocês estão esperando por essa pessoa. Talvez já faz um tempo, talvez vocês já estejam bastante cansados de esperar por essa pessoa. Mas lá dentro de você, você sente que vale a pena esperar. Isso que eu tô falando é pra você que sabe que vale a pena esperar por essa pessoa. Tá? Lá no fundo, você tem um sentimento que... Uma vozinha que fala pra você, aguarde, espere, tenha paciência. Tenha paciência com essa pessoa porque é uma pessoa que vale a pena você ter um relacionamento com ele ou ela. Entendeu? Então, pode ser essa situação aqui também, tá? E a carta do sol mostra que é uma pessoa muito aberta. É uma pessoa, assim, que já sinalizou pra você em algum momento que tem um carinho por você, tem um sentimento por você. Se você não conhece essa pessoa ainda, que vai abrir o coração pra você, saiba que tá acontecendo, nesse momento da vida dele ou dela, uma clareza. Essa pessoa, ela tá tendo algum tipo de clareza, algum tipo de esclarecimento, de entendimento súbito, uma lucidez, assim, com relação à vida. E dentro dessa lucidez, dessa clareza, tem alguma coisa falando pra essa pessoa que ela precisa te encontrar. Se ela ainda não conhece você, alguma coisa fala, vá em tal lugar, se envolva em tal coisa. Porque é como se estivesse muito claro agora ou estivesse se clareando agora pra essa pessoa as atitudes que ela precisa ter, a iniciativa que ela precisa ter pra te encontrar. Também vale pra essa pessoa que te conhece. Essa pessoa, ela tá tendo uma clareza, uma lucidez, assim, um esclarecimento com relação aos sentimentos. Porque até então, podia ser que essa pessoa, assim, sentia alguma coisa por você, mas não dava muita bola pra esse sentimento. Achava que era platônico, achava que era só um interesse. De repente, até não sabia se você estaria interessada ou interessada também. Entendeu? Então, essa pessoa, ela tá num movimento, assim, de vida de muita clareza, de visualizar mesmo aquilo que tá acontecendo, tá? Tá tendo um discernimento com relação à vida. E esse discernimento envolve você ou a sua energia, caso essa pessoa, ela ainda não te conheça, tá? Então, essa pessoa, ela tá sendo impulsionada a conhecer você, a buscar você, tá? A buscar o par certo, que no caso é você que tá assistindo a opção de número dois, tá bom? Pode, inclusive, ser que você também tá tendo essa clareza súbita com relação à sua vida, com relação àquilo que... A postura que você tem que ter daqui em diante, um comportamento que você tem que ter daqui em diante, ou uma busca, né? Que você vai precisar ter daqui em diante. Essa carta do urso, pra muitos de vocês, mostra que essa pessoa já foi muito atraída por você em vários momentos, já se sentiu muito atraída por você em vários momentos da vida. Pra aqueles que te conhecem, né? No caso aqui, alguém que te conhece, você conhece também. Essa pessoa, ela já se sentiu muito atraída por você. Inclusive, do ponto de vista sexual, tá? Já se sentiu muito assim, só que ficou muito no platônico. Em muitos momentos, ficou muito no platônico. Ou alguns de vocês já puderam ter alguma coisa com essa pessoa, mas foi só um lance. Não chegou a ser um relacionamento, um compromisso, nem nada do tipo, tá bem? Só que tá se intensificando esse sentimento na vida dessa pessoa. Tá se intensificando muito. Ela tá começando a ter uma percepção, um entendimento, né? Sobre o que ela sente. Essa pessoa, assim, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa delicada, mas também é uma pessoa muito racional e objetiva. Nem fala aqui o rei de espadas. Uma pessoa muito racional a respeito da vida. Não é uma pessoa que segue o coração, entende? Nunca foi assim. Essa pessoa nunca seguiu o coração. Sentia. Sentia e tal. É diferente da pessoa da opção de número um, que era alguém que tinha muita dificuldade de se abrir pro sentir. Essa daqui, ela se abre, ela sente e tal, mas é muito coerente e muito objetiva, muito certinha na hora de tomar decisões com relação ao campo afetivo. Então, pra muitos de vocês, eu sinto aqui a energia de alguém que tava comprometido ou comprometida no relacionamento, tá? E por isso que vocês não conseguiam se envolver. E por isso que também tinha alguma coisa, uma vozinha, um sentimento dentro de você que fala Espere, espere, espere por essa pessoa. Aí, de repente, passa umas semanas e você fala assim, ah, não vou esperar por mais ninguém não, quero um novo amor e tal. Essa tiragem, pra alguns de vocês, tá falando pra esperar mais um pouco, tá? Por essa pessoa aí que você tem essa percepção dentro de você que vale a pena esperar por ela, tá? Mas só se você realmente sabe que vale a pena esperar, se realmente você sente isso. Por isso que foi dito aqui, uma lucidez, uma clareza com relação ao que sente. Assim como essa pessoa tá tendo isso agora, é importante você também ter com relação ao seu campo afetivo, tá bem? Essa carta da casa aqui, me fala de uma pessoa que é muito influente, tá bem? Me fala de uma pessoa que teve um relacionamento ou ainda está num relacionamento sério com alguém, só que essa carta aqui me fala que essa pessoa vai romper com algumas coisas. E um desses rompimentos, pra alguns de vocês, é um relacionamento que ele ou ela já tem. Se essa pessoa não se relaciona com ninguém agora, então essa carta da casa tá representando alguém que tá se reconstruindo e criando alicerces de vida, pessoais de vida, pra poder receber, pra poder viver um relacionamento, pra poder viver um amor com alguém, no caso com você, tá? Essa pessoa, ela tá num processo de se reconstruir, de preparar o campo, né? Preparar o campo pra poder viver esse relacionamento, esse sentimento com alguém. Essa carta dos pássaros aqui me mostra que vai acontecer um encontro. Se faz um tempo que você não vê essa pessoa, ou se você nunca viu essa pessoa, a carta dos pássaros tá falando que vai ter um encontro ao vivo aqui. Cara a cara. Vai ter uma comunicação. Vai ser um encontro inusitado. Isso daqui. Por isso que me veio a questão de lugares que você frequenta. Lugares que você frequenta e que atividades que você tem, que você pratica e essa pessoa também. Então pode ser que essa pessoa lá apareça num local que você frequenta. Ou você vai aparecer no local que essa pessoa frequenta. Pode ser uma academia. Pode ser um instituto, uma instituição. Pode ser um restaurante. O que mais? Pode ser uma escola, pode ser um colégio, pode ser um consultório. Várias coisas. São locais que ou você frequenta ou essa pessoa frequenta. Então essa pessoa te encontra nesse local ou você encontra essa pessoa nesse local que daí é familiar pra ela. Entendeu? Ou esse local é familiar pra você ou é familiar pra essa pessoa. E é lá que vocês vão se encontrar. Tá bem? Se você já frequenta, se você já conhece, já sabe quem é aqui. Você se prepare porque essa pessoa ela vai se comunicar mais com você. Essa pessoa ela vai falar alguma coisa, ela vai te dar um sinal de que ela está interessada em você. Tá bem? Então essa carta da força aqui representando que muitas coisas vão começar a mudar de forma repentina, de forma abrupta na vida dessa pessoa. Pode ser que a pessoa com quem ele ou ela está agora vai pedir o divórcio. Ou ele ou ela vai pedir o divórcio. Se não está se relacionando com ninguém, então pode ser uma mudança assim no visual. Essa pessoa vai cortar o cabelo, vai mudar o estilo. Vai começar a fazer uma... Um ajuste interno, um ajuste de amizades e etc. E vamos tirar mais duas cartas aí. A árvore. E o anel é, então... Essa pessoa realmente está com o coração aberto pra você, tá? Essa pessoa realmente está abrindo o coração, já está com o coração aberto. Essa pessoa ela está pronta ou quase pronta, tá? Talvez falte alguns ajustes ainda, está pronta ou quase pronta pra viver alguma coisa com você. Tá bem? Então, assim, já fiquem preparados ou preparadas porque vocês vão ter uma surpresa. Que é alguém que você já conhece, que nem eu falei pra algum de vocês, ou alguém que você ainda vai encontrar, que você vai se conectar. Essa pessoa é muito comunicativa. Essa pessoa sabe se expressar. Essa pessoa sabe conversar direitinho. É um papo que flui. Essa pessoa é uma pessoa gostosa. Não só pela aparência física, mas é uma pessoa, assim, que você fala, nossa, que pessoa gostosa de ter por perto. Que energia boa, que papo legal. Que sintonia bacana. Você vai ter essa percepção. Se você ainda não conhece, você vai ter essa percepção a respeito dessa pessoa aqui, tá? E é alguém, ó, que quer fazer alguma coisa crescer. É uma pessoa que... É uma pessoa que gosta de bases, né? Não é uma pessoa à toa, avulsa no mundo. É uma pessoa que gosta de bases. Que gosta de ter raízes. Por isso que pode ter ficado um tempão nesse relacionamento. Mas aí essas raízes, no caso, já estão meio apodrecidas. Essa pessoa, ela quer se plantar, ela quer criar raízes em outro espaço, em outro lugar. Quer criar raízes com você, tá? Saiba que essa é uma pessoa, é o tipo de pessoa que tem relacionamento pra te oferecer. E é alguém que quer criar raízes e bases, uma estrutura com alguém. E essa carta do anel é relacionamento, tá, pessoal? Essa pessoa, ela é muito voltada pra isso. Não é uma pessoa que tem casinhos, sabe? Se você acabou pensando em alguém aqui que só tem casinhos com os outros, não é essa pessoa. É outra pessoa, tá? Essa pessoa não fica tendo lance, não fica, não sai pegando gente por aí. Entende? É uma pessoa que gosta de se relacionar. Já pode ter tido vários relacionamentos. Mas essa pessoa gosta de se dedicar a alguém. Gosta de se dedicar a um elo, a um vínculo de vida. Tá? E no caso aqui, alguém que quer se dedicar a você. Que vai, se já te conhece, sabe que quer se dedicar a você. Se ainda não te conhece, assim que te conhecer, vai ter esse feeling. Tá bom? Então, tem alguma coisa pra começar, ó. O as de paus tem alguma coisa muito empolgante pra começar na sua vida. E que é essa pessoa que vai te oferecer esse início. Tá bom? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 2. Eu espero que tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 3. Vamos ver, então. Quem que vai abrir o coração pra você que escolheu essa opção aqui? Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. E aí você clica no link, vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas, os agendamentos, tá, pessoal? E se você tá chegando agora, aproveita pra conhecer mais dessa egrégora, assistir aos outros vídeos. Vamos lá. Alguém que vai abrir o coração pra você. Então, vamos lá. Muito bem. Opção de número 3. Bom, pulou a carta do buquê das flores, eu resolvi considerar. Essa carta, quando ela sai, ainda mais numa tiragem com esse tema, tá falando de uma declaração aqui. Tá falando de alguém que quer se declarar pra você. Que tem um sentimento por você, que deseja contar isso pra você, tá? Então, aqui, 90%, né? De quem tá assistindo é alguém que te conhece, alguém que você já viu, pode até ser que você não esteja tendo contato com essa pessoa agora. Pode ser alguém que sumiu da sua vida, você não teve mais notícias, mas aí a pessoa volta, sim, aparece, retoma um contato com você e se declara. Pode até não ser uma declaração, Romeu e Julieta, né? Toda romântica, mas essa pessoa, ela vai comunicar pra você que gosta de você. E que tem, assim, tem a intenção de desenvolver alguma coisa ao seu lado, um relacionamento, alguma coisa assim, tá? Então, pra maioria de vocês, é alguém que já te conhece e se não está te ocorrendo ninguém agora, então é alguém que não participa da sua vida mais, mas participou. Alguém que já te viu, alguém que já teve um contato, alguma coisa assim, pode não ter sido um contato direto, mas alguém que, assim, se encantou por você. Você encantou alguém aqui, tá bem? E essa pessoa, ela vai, se não está mais na sua vida, vai retornar, vai voltar e vai começar a se aproximar, assim, de você pra ver se o campo tá limpo, pra ver se você não tá com alguém agora e se é seguro, né? Ele ou ela se aproximar de você nesse sentido. É, essa declaração aqui que essa pessoa vai fazer, antes dela se declarar pra você, ela vai ver se dá pé. Ela vai ver se é seguro, ela vai ver se tem, se é seguro, né, pra ele ou ela falar sobre os próprios sentimentos, porque essa pessoa, ela não quer se magoar. Essa pessoa, ela não quer se ferir, tá bem? Aqui pode ter sido captada a energia de alguém que te deixou muito confuso ou confusa no passado. Pode ser que você conheceu essa pessoa, daí ela se mostrou interessada e tal, e de repente sumiu. Não falou mais, etc, tal. Ficou uma coisa, assim, meio mal resolvida. Pode ser essa energia que foi captada aqui. Essa pessoa, ela volta, né, talvez te explique o porquê do sumiço e tal. Talvez te dê uma justificativa, assim. E, mas, mas pode ser esse tipo de energia, tá? De alguém que te deixou muito confuso, que nem fala essa carta aqui. Muito confuso ou confuso, uma pessoa muito nebulosa, uma pessoa muito volátil, assim. Talvez alguém do signo de gêmeos, tá? Porque aqui nós temos uma rainha de espadas, então uma pessoa meio... Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Então tem essa complexidade aqui a respeito dessa pessoa pra algum de vocês, tá? Isso não vai bater com todos, não, né? Então tem alguém que volta pra sua vida ou que já faz parte da sua vida e que vai começar a dar uns sinais, assim, mais diretos de que quer desenvolver alguma coisa com você, quer nutrir, que nutre um sentimento pra você. Essa pessoa é interessante porque, assim, ele ou ela nutriu esse sentimento, vem nutrindo esse sentimento em segredo. Bem calmo, assim, de uma forma muito paciente, regando todo dia, cuidando desse sentimento todo dia. Então é uma pessoa que dá valor, sim, pra esse sentimento. Por mais que tenha sido meio esquiva, uma pessoa meio esquisita na hora que vocês começaram a se tratar, se conversar e tal, é uma pessoa que dá valor pra esse sentimento, sim, que gosta de você, que tem um apreço, que te respeita, tá? Alguns de vocês, eu sinto aqui energia, que ficaram chateados ou chateadas com essa pessoa. Vocês ficaram com um pouco de raiva, né? Vamos combinar. Vocês ficaram com uma certa raiva dessa pessoa aqui porque foi uma coisa muito do nada, né? A pessoa apareceu, de repente sai, de repente volta, de repente sai. Então isso gera um pouco um desconforto e é lógico que é sua decisão, né? Querer dar atenção pra esse sentimento dessa pessoa, essa declaração dessa pessoa ou não, tá? Mas saiba que é alguém que nutre, sim, o sentimento por você e nutre com respeito, nutre com carinho. Talvez seja uma pessoa que precise aprender um pouco mais como se comunicar com as outras, né? Meio que, entre aspas, regras de etiqueta, regras de convívio, regras de conversa, né? De troca de mensagens. Então essa pessoa, ela não segue muito essas regras. Ela é uma pessoa meio largada, tá? Nesse sentido. E aqui, ó, aqui me representa tanto a energia dessa pessoa quanto a sua. Porque aqui aparece a cigana, tá vendo? Então você, eu vejo que você atraiu essa pessoa. Essa pessoa se sentiu muito atraída por você. Você deve ser uma pessoa atraente, você que escolheu a opção de número 3. E essa pessoa se sentiu atraída e tal e começou a nutrir, cultivar esse sentimento dentro de si. Talvez de uma maneira que não deixou claro pra você que tava nutrindo. Pode ser que você tenha tido a impressão oposta, errada. A percepção contrária disso. Tipo assim, ah, essa pessoa não quer nada comigo. Essa pessoa não quer nada com nada. Mas no fim era alguém que tava em silêncio ali, nutrindo o sentimento, cuidando disso e tal. E essa pessoa também deve ser atraente. Deve ser uma pessoa que chama atenção. Uma pessoa que usa acessórios, uma pessoa vaidosa. Tem uma vaidade com relação à aparência, né? Ao jeito de se vestir. Se for mulher, passa maquiagem. Se for homem, deve usar uns acessórios, umas roupas bonitas, assim, tá? Deve ser uma pessoa que tem um olhar marcante. Só que você que escolheu essa opção também tem. Então você marcou essa pessoa. Você marcou essa pessoa aqui, tá bem? Então é alguém que, ok, talvez faça uns 5 anos, até mais, que vocês se viram, que vocês se conheceram. E aí, ao longo desse tempo, essa pessoa deixou, foi nutrindo esse sentimento, deixou ele se desenvolver. E agora que se sente pronta ou pronta pra aparecer de novo na sua vida. E por isso que vai te investigar. Essa pessoa vai investigar pra saber se o campo tá limpo, se dá pé. Se você não tá com tanta raiva, assim, tá bem? Essa carta do urso aqui, olha, essa pessoa tem um físico legal, né? Essa pessoa é bem vaidosa, assim. Vaidosa com aparência, deve ir na academia, deve malhar, fazer essas coisas, deve ter um perfil no Instagram em que se expõe, tá? Essa carta do urso também fala que é alguém que tem muitas responsabilidades. A carta do urso saiu nas três tiragens. Tem muitas responsabilidades, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa poderosa. É uma pessoa que tem muito magnetismo. A química entre você e essa pessoa daria muito certo. Ou já deu, né? Porque você já pode ter ficado com essa pessoa. A química daria muito certo, porque é uma pessoa que... Envolvente nesse sentido, né? Uma pessoa generosa nesse sentido da química sexual. E a carta do urso também fala que é uma... Agora, essa pessoa, ela tá aprendendo a ser mais decidida com relação àquilo que quer. Essa pessoa, talvez antes, assim, quando te conheceu, essa pessoa talvez não tivesse uma autoestima muito elevada, assim. Agora, essa pessoa, ela tá tendo essa autoestima mais elevada. Essa pessoa, ela tá se reconhecendo. E por se reconhecer, talvez agora, pra alguns de vocês, essa pessoa tá se sentindo digna e merecedora de você, né? De ficar com você, de se envolver com você, tá? Pra alguns, essa pessoa, assim, tinha baixa autoestima. E talvez se sentiu muito acuada com o seu poder. Você que tá assistindo essa opção aqui. Por isso, se afastou do nada também, tá? Mas é uma pessoa que te estima, tá? Que te tem em alta conta. Essa pessoa te vê grande, tá? Essa pessoa te vê muito grande. E aqui, ó, a carta do navio, pra alguns de vocês, pode ser, sim, distanciamento geográfico, tá? Pode ser que essa pessoa, ela tenha ido pra morar em outra cidade, estudar em outra cidade. Foi viver em outro lugar, de repente até em outro país. E agora tá de volta. Essa carta do navio mostra alguém voltando pro seu caminho. Pra alguns de vocês, que pode ter saído, tá? Então, voltando pro seu caminho. Ou essa pessoa já faz parte, assim, da sua vida. Foi viajar. Ainda frequentava a sua vida, né? Participava de algumas atividades. Ou frequentava alguns lugares que você frequentava. E essa pessoa, de repente, tava viajando e voltou de viagem. Tá voltando de viagem agora. Tá bem? Essa carta do navio também mostra alguém que tá de mudança. Tá mudando. Tá se resolvendo e tá afirmando o pé de que quer mudar. De que quer trazer pra si, pra vida, né? Enfim, uma potência, uma força, uma vitalidade. Essa pessoa, olha, eu sinto que pra maioria de vocês era alguém, sim, que tinha baixa autoestima, falta de amor próprio. Tava, assim, bem ruim nesse sentido. Tava psicologicamente... Era uma pessoa que psicologicamente não tava preparada pra viver com você. Pra estar ao seu lado. Pra, enfim, desenvolver alguma coisa com você, tá? E agora, está. Tá? Está resolvendo todo esse nó na cabeça dele ou dela aqui. Uma pessoa muito confusa. Vamos tirar mais duas cartas. Essa pessoa, antes, estava psicologicamente, espiritualmente, mentalmente instável. Por isso que eu acho que não conseguiu manter um papo com você. Você estranhou o comportamento dessa pessoa. Porque é uma pessoa que tem um comportamento estranho mesmo. Mas está resolvendo isso, tá? Essa pessoa está curando esse processo. É o que é possível curar. E eu acho que essa pessoa, ela deve estar entendendo que ela pode curar isso agora. Olha lá. E sai a carta da cura. E sai a carta da cura. Bom, então essa pessoa mentalmente, emocionalmente, espiritualmente instável, que você conheceu já faz um tempo, já faz uns anos, faz uns meses, faz umas semanas. Essa pessoa instável está começando a se estabilizar, tá? Num processo forte, assim, de cura. Já curou boa parte disso, tá bem? Pode ser que, inclusive, nessa época que vocês estavam trocando mensagens, essa pessoa até foi sincera com você. Talvez falou assim, para alguns de vocês, né? Falou assim, ah, não estou preparado, não estou me sentindo disposto ou disposta para viver um relacionamento com alguém. Eu preciso me resolver, eu preciso sair dessa vibração negativa que eu estou. Eu preciso melhorar minha saúde mental. Minha saúde mental, minha saúde emocional, espiritual. Então, essa pessoa foi se cuidar, tá? Essa pessoa, com certeza, foi se cuidar. O que já coloca um ponto positivo aqui, porque é alguém que percebeu e ficou disposto ou disposta a se curar, a se cuidar. Não sei se é exatamente por você, mas talvez você tenha impulsionado, estimulado, influenciado isso nessa pessoa. Alguém que quis, que entendeu, poxa, eu preciso me resolver, preciso resolver essas coisas dentro de mim. Para poder viver um negócio legal com ele ou com ela, no caso você. Você abriu isso, você abriu os olhos dessa pessoa para alguma coisa, tá? Ó, carta da chave, você abriu alguma coisa na vida dessa pessoa e agora essa pessoa, ela vai usar essa chave para tentar te acessar de novo. Ok? Então, tem alguém que vai voltar para a sua vida aqui, hein? Tem alguém que volta de uma maneira assim, é súbita, do nada, você nem esperava. E aí, aquilo que eu falei, a escolha é sua, querer dar uma chance para essa pessoa de novo. Por isso, eu falei, né, que em alguns de vocês eu senti uma energia de raiva aqui. Você ficou incomodada, né? Ou incomodada com essa pessoa. Mas essa pessoa está totalmente diferente. Está curada, está revitalizada. Você vai ver a energia, a vibe vai ser outra. Assim que você se encontrar com essa pessoa de novo, você vai perceber, nossa, a vibe é outra. A bruxinha tinha razão. Essa pessoa está totalmente diferente, tá? Mas diferente bom, ok? Uma mudança boa, uma mudança positiva. Olha lá, carta da chave, qual que é o tema do nosso vídeo? Alguém vai abrir o coração para você, tá? Essa pessoa vai abrir o coração para você. Mas aí você vê o que você vai fazer com essa abertura, se você também vai abrir o seu coração ou não. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para quem escolheu a opção de número 13. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! 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 Tchau!